Fala galera, beleza? Eu sou o Cleve, meu damas, esse é mais um Mundo Paralelo E ontem eu estava rodando no Facebook até que eu caí num vídeo chamado Cuidados para Pepeca Eu adoro ver vídeo de corpo humano, relacionamento, não é à toa que eu faço muito vídeo disso E eu vi centenas de vídeos recomendados sobre higiene íntima feminina Contudo, na mesma hora eu dei um start e fui procurar sobre homem E eu não achei quase nada Os poucos vídeos que tinha eram vídeos muito científicos, chatos, sabe? Com médicos, especialistas falando, não tinha quase ninguém dando a cara tapa assim pra falar a gente como a gente Tinha alguns, mas muito poucos E sempre foi nítido na nossa sociedade que existe uma masculinidade e não cuidar da sua própria saúde As mulheres são incentivadas desde criança Quando logo na adolescência começam a ir no ginecologista Contudo, pra homem não tem nada disso Quando o homem escuta o urologista Só vem na cabeça o homem desprosa, vai amputar o pinto, o pinto tá caindo E se não cuidar realmente pode cair Eu fiquei um pouco chateado com isso, comecei a fazer uma pesquisa, cai de um site pro outro, de um site pro outro E eu acabei descobrindo com mais de mil homens por ano, você tem que amputar o pinto E grande parte dessas amputações poderia não existir se tivesse um cuidado maior com o pinto, uma higiene melhor E eu descobri que tem um monte de doença de pinto de homem Que acontece só porque não tem higiene, sabe? Higiene básica E nessa pesquisa doida que eu fiquei na internet, eu acabei descobrindo vários cuidados básicos Que todo homem deveria ter com o seu piu-piu Algumas nem eu sabia E gente, quando eu falo higiene, né? Só tipo assim, lavar e falar Ai Klebs, você tá achando que o meu pinto fede? O meu pinto é ruim? Não, não é isso, eu tô falando higiene por questão de saúde, pra evitar doenças e essas coisas É pra ter um cuidado com a sua saúde de verdade e se amar antes de tudo Esse vídeo é muito importante para que muitos homens conheçam Então se você é uma menina aí, já compartilha no WhatsApp do seu namorado, do seu primo, do seu irmão, do seu pai Todos os homens que te cercam aí Se você é menino também, manda lá no grupo dos seus amigos Porque não faz mal, né? É só passando informação adiante, uma informação que vai ajudar as pessoas Eu prometo que esse vídeo vai ser muito importante Então não esquece de deixar bastante like aí debaixo Se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito Vamos bater uns 20 mil likes se você quer mais vídeos como esse E se inscreve aí no canal, beleza? Uma coisa que raríssimos homens fazem E eu mesmo nunca tinha pensado nisso É lavar a mão antes de mijar Porque normalmente todo mundo lava a mão depois de mijar, né? Pra se cair o glinde e tudo mais Só que não, mano E quando eu li isso faz muito sentido Pinto a bunda são as partes mais limpas do nosso corpo Porque elas ficam protegidas 24 horas E a boca e a mão são as piores partes Então a gente tem mania de andar na rua A gente tá lá no metrô Passando a mão em corredor Passando a mão em tudo Depois a gente vai e pega o nosso pinto Só que deveria ser o contrário Aliás, o contrário não É bom se limpar depois também Vai que você mijou na sua mão, né? Mano, imagina você passar a mão naquele corredor Do centro de São Paulo Depois de botar a mão no seu pinto E você deve pegar 5 doenças venéreas ao mesmo tempo Antes de lavar a sua mão antes de mijar Porque como eu disse, não faz muito sentido Já que sua mão é muito mais suja que seu pinto Vai que você coloca a mão em algum lugar Que tenha algum tipo de bactéria E você coloca no seu pinto Que é uma área mais sensível E pode ser muito mais fácil de ser contaminado Eu também descobri que homens circuncisados Têm menos chance de contrair DSTs Isso não previne 100% Não, não, não Continua usando camisinha Ouviu? Ouviu, né? Mas assim, não foi realmente comprovado cientificamente Mas alguns cientistas estavam percebendo Que judeus e pessoas circuncisadas Tinham menos DSTs do que homens que não eram circuncisados Aliás, pra quem não sabe o que é circuncisão É, sabe aquela pelinha que cobre a cabeça do pênis? Então você tira aquela pelinha, tá ligado? E vários homens fazem isso Não é 100% comprovado Mas pesquisas cada vez mostram mais isso Até porque em alguns países da África Tendo uma doença chamada SIDA Que é uma DST Que tá sendo mega devastada lá E a própria OMS Que é a Organização Mundial de Saúde Pediu para esses países investirem mais em circuncisão Porque de acordo com eles Os homens que estavam circuncisados Têm 60% menos chance de contrair essas DSTs Então se a OMS falou Quem sou eu pra discordar, né? Outra coisa, menininho Você que tá aí Aposto que já fez isso todo Um homem já fez isso alguma vez na vida Quando você abre e sai dos adultos A primeira coisa que aparece é Aumente seu pinto Bomba peniana Né, né, né E mano Isso não existe Porque sim, o pênis é um músculo Contudo, ele não é um músculo igual o seu bíceps Igual o seu abdômen Ele é um músculo estriado Então músculos estriados não crescem Então tudo que você pode fazer É usar tipo uma bomba peniana Aquilo vai aumentar a circulação sanguínea E aquilo vai crescer Vai ser algo temporário Que você vai usar naquele momento E se você usar muito Pode prejudicar a sua saúde também Então cuidado aí E mano, não faça aquelas coisas Eu aposto Todo homem já fez isso Eu já fiz isso Porque você mulher Que não sabe O homem tem uma mania idiota De engrandecer pênis Assim, principalmente quando é novinho Quando fica mais velho Descobre que tem pinto grande Não é tudo na vida Mas quando é mais novo Tem essa coisa Essa guerrinha De que tem um pinto maior E vários homens colocam coisas Puxa Isso não vai ajudar a crescer Porque é um músculo estriado Que ele não cresce Isso só vai machucar seu pinto E quando seu pinto é muito, muito, muito lesionado Pode estragar bastante os negócios aí Eu não sei se vocês sabem Mas existe como quebrar o pinto Quebrar mesmo, sabe? Vem Que viagem é essa, véi? Para de fazer isso Que não vai adiantar em nada Vou matar dois coelhos Em uma cajadada só Porque fumar Diminui o pinto Sim, diminui Não só deixa impotente Como tá lá no cigarro E cigarro só ferra a vida inteira Eu não sei porque vocês querem fumar Então vamos parar de fumar aí, tá? Porque assim Não existe a bomba peniana Que vai aumentar a circulação sanguínea Pro seu pinto crescer É a mesma lógica Que o cigarro pode comprimir as suas veias E assim vai chegar menos sangue Então logicamente Quando tem mais sangue lá na bomba peniana O seu pinto cresce E quando tem menos sangue Ele diminui E até por isso pode chegar em potência Porque pode diminuir Tanto, 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 tanto Que o sangue já não passa quase nada E nem levantar levanta E a cada vez que ele recebe menos sangue Menorzinho ele vai ficando Menorzinho ele vai ficando Menorzinho ele vai ficando Entendeu? Gente, eu também descobri Que a cueca É um santo árvore masculino Ela pode fazer várias coisas Com o nosso corpo Primeiro Não use cueca apertada Porque eu acho que É um negócio do testículo Que faz a produção de sêmen Quando você usa uma cueca muito apertada Você produz menos sêmen Então sem deixar ele largo lá O melhor é usar a samba canção Ou cueca box E também é melhor Sempre escolher cueca de algodão Porque ela puxa esse óleosidade Essas coisas Quando você usa de poliéster Ou de nylon Ela não puxa esse suor Então fica tudo lá Cheio de óleo Cheio de suor Sabe? Preso Pode causar várias feridas Eu mesmo antigamente Eu usava cueca de poliéster E eu tinha tipo Os pontinhos vermelhos Que apareciam do nada E eu não sabia porquê Comecei a usar só cueca de algodão E tudo sumiu, sabe? Como o algodão puxa Aí deixa mais sequinho Mais estável Também é sempre melhor Usar cueca branca Porque cueca branca Tem menos chance De proliferação de fungos Cueca preta Deixa mais quente e tal Você dá um ambiente Mais favorável para os fungos Já na branca não E pare com essa mania De lavar as cueca no box E deixar lá no chuveiro Pode lavar no box e tal Mas coloca lá fora Porque assim, gente O banheiro é um dos lugares Que mais tem fungos Bactérias É um lugar mega úmido Que você faz cocô lá Você faz xixi Então tem uma proliferação gigante De coisas ruins Então quando você deixa lá Tem vários fungos correndo No ar do banheiro Então eles vão voltar Para a sua cueca E outra dica bônus aí Gente, escova no banheiro Também não é muito bom Eu faço isso Eu estou querendo comprar uma capinha Depois que eu descobri isso Mas como o banheiro É um ambiente muito úmido Os fungos ficam voando Sabe? Tem fungo para tudo que é lado Então pode cair na sua escova de dente Na sua cueca Na sua toalha Em tudo Então não é bom deixar as coisas Dentro do banheiro Assim, deixe dentro do armário Ou alguma coisinha protegendo Uma dúvida que todo homem tem É sobre pelos pulbir Não usar parar Tirar e tudo mais Existe uma moda De raspar 100% Sabe? Deixar tudo lisinho Assim, não tem nada assim Muito ruim em tirar todos os pelos Contudo, os pelos Eles têm um propósito de estar ali Sabe? Mas pelo que eu andei lendo por aí O correto É você aparar Não raspar 100% Mas aparar Porque quando você raspa também Porque você deixa várias feridinhas Tá ligado? E aquilo fica muito vulnerável Muito mais fácil receber bactérias E quando você apara Você continua protegendo E produz muito menos óleo Porque não tem uma concentração de pelo Igual uma tatrante ali, sabe? E se você fez uns amorzinho gostoso Ou se fez amor solo também Sempre tem uma grande concentração de proteína Então é muito bom para bactérias E fungos proliferarem ali também Mano, sério Eu comecei a ler Roda na cueca E deixa na cueca mesmo Faz umas coisas muito nojentas Eu não, não Então assim Sempre que tu ejacular Pelo menos vai tomar um banho Ou então lava no chuveiro Tá na pia mesmo Mas dá uma lavada Ainda mais se for sexo Tanto o hétero quanto o homo Tanto a região da vagina Como o do ânus Tem muita, 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 muita bactéria E olha só aquela bactéria Ficar lá paradinha no seu pinto Esperando uma brechinha Para entrar no seu corpo Isso é muito importante Você lavar depois, tá ligado? Eu sei que é bom tirar uma soneca Comer uma pizza depois Mas dá uma lavada, sabe? Só para evitar o problema Aí depois tem que amputar o pinto e chora Sabonete ideal para lavar Assim como uma mulher É um sabonete neutro É o de PH7 mais ou menos Eu sei que a gente não tem esse costume De ter outros sabonetes Mas você pode ver alguns sabonetes íntimos femininos Que tem um PH7 E usar é de boa E antes do último cuidado Que você precisa ter Para o seu pinto não cair Para não precisar amputar o pinto Não se esquece de deixar muito like De baixo Não tem uns 20 mil likes Se você gosta de todo esse tipo de conteúdo Se você quiser mais vídeos como esse Se inscreve no canal Se você ainda não está inscrito Não esquece de compartilhar no Whatsapp aqui Manda para os homens que você conhece Lá no seu Facebook também Que ajuda uma galera E se inscreve no canal aí Se você quer mais vídeos como esse, beleza? Gente, depois de mijar Não dá aquela sacudadinha De jaguar do negócio De jaguar do pinto, não O bicho assim como banheiro E todas essas coisas é úmido Ele vai deixar sua cueca úmida Ele vai para onde criar fungos ali dentro Eu estava lendo que mil homens por ano Amputam o pênis Como eu disse para vocês E 60% desses homens As doenças são provocadas por fungos Porque ele deixa o fungo ali O fungo vai roendo, 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 roendo Quando vem o negócio já está caindo Então cuidado Porque esse negócio do fungo é sério Então balança bastante Até tirar tudo o correto mesmo Passar até papel higiênico depois Para tirar todo tipo de água Então toma cuidado com o seu pintinho aí Com as molezinhas Os homenzinhos também Agradecem Eu espero muito ter gostado desse vídeo Um beijão nos blocos de vocês Falou!